Música As comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Civil, de Saúde, de Segurança Pública e de Servidores Públicos realizaram uma audiência conjunta para continuar o debate das emendas ao projeto que cria um sistema de proteção social dos militares do Estado. O texto é do Poder Executivo e 261 emendas estão em discussão. Na audiência também foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao subtenente da PM, Rogério Brandão, morto por bandidos hoje em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A criação do sistema de proteção social dos militares altera as regras previdenciárias para bombeiros e PMs. Há também em andamento a proposta de inclusão de uma gratificação de risco de atividade militar e ainda a garantia de preservar os direitos dos pensionistas. Representantes das categorias se revezaram em apontar erros e acertos do projeto. O texto ainda será encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, garantiu que as propostas das categorias dos militares vão continuar sendo analisadas pelos parlamentares. Fiquei mais satisfeito pela posição do governo, que é o líder do governo, vem trazer um pouco mais de conforto para a gente. Porque tinha alguns pontos que estavam meio obscuros ainda. Então eu vim trazer luz, clareza, informando que nós não iremos perder direitos. O que a gente espera é que não se perca realmente os direitos adquiridos. A gente está batendo muito nessa tecla, foi o que eu debati ali. O policial militar, ele já tem 30 anos, ou ele vai fazer 30 anos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com a lei 13.954 de 2019, que não haja perda de direitos como a promoção de um posto acima. O que mais trava o debate é uma questão de uma gratificação específica, que hoje de fato ela é diferente. Os oficiais ganham, têm direito a uma gratificação e a praça tem direito a outra. Há uma manifestação de que isso se equipare, mas há também um problema de que isso fere muito o regime de recuperação fiscal. Então a gente vai tentar achar uma composição. A previsão é que a gente, entre o dia 14 e 16, a gente coloque o projeto para votar. Essa é pelo menos uma intenção, dependerá do presidente André Siliano.